Salve, salve, galera! Beleza? Como é que você tá? Seguinte, mais um episódio de Noob A Global. Muito prazer, eu sou o Carvalho, aqui a gente tá começando mais um vídeo de Noob A Global e hoje vamos fazer contratações. É, vários dias sem fazer um progresso aqui na nossa conta, então a gente vai fazer isso hoje e tentar ver se a gente tira jogador top. De preferência, um Legend e um Arig. Então, vem comigo, vamos fazer isso e deixar nosso time mais forte. Bora lá! Você que ainda não conhece essa conta, sim, Noob A Global. Uma conta que tem como objetivo deixar um time forte e uma pontuação legal. A gente atualmente tá com 1.370 pontos, se eu não me engano, e aqui é meu time. Bom, um meio campo legal, só que a gente vai atrás de reforçar isso daqui. A gente tem 1.377 pontos, uma pontuação legal. Agora, a gente vai fazer Packing Open pra deixar essa conta um pouco mais forte. Quem sabe a gente tirar um Legend. Esse é nosso objetivo de hoje, então vamos lá. Já tem alguns dias que eu tô subindo ponto online e nunca mais fiz Packing Open. Então, é hora de fazer contratações. O que a gente vai fazer? Vamos rodar duas vezes aqui nos Iconomics do Wired Munique e três vezes aqui no National Selection da Holanda. Beleza? Então, é isso. Vamos ver aqui e contratar duas vezes. Vê que a gente consegue tirar. Mano, clicar aqui três vezes em cima do Xabi Alonso, vai que a Konami manda qualquer um desses outros zagueiros. Zagueiro não, né? Eu quero mesmo é com o Wired Munique, velho. Mas vai ser difícil ela mandar. A gente tem fé. Então, vamos contratar? Normal. Avança. Ó, Gameiro. Gameiro no PES 2018, mano. Jogava demais. Na verdade, foi no PES 2019 que eu comecei a jogar com ele. No PES 2020, no PES 2021 ele caiu um pouco. Então, é isso. Contratar. Última tentativa aqui nos Iconomics. Então, a gente vem aqui, ó. Opa. Vem aqui. Contrata. Sem. Normal. Nada de Iconomics. Então, avança. E agora veio o bola prata. É isso. Então, agora a gente tem três tentativas aqui. National Selection da Holanda. Quem a gente quer atirar? Mano, de preferência, MLG ou zagueiro. MLG ou zagueiro. Tá beleza? Ou esse lateral aqui? Esse lateral aqui é um cara bem legal. Então, sem. Vamos atrás aí de Deiong, Delete. Dessa fera. Então, é isso. Perna canhota. F. É o zagueiro ou ponta. A gente não deu muita sorte na primeira tentativa, cara. Esse aqui é o ponta direita. A gente não joga com ponta direita. Sem. Mais uma vez. Perna direita. Perna direita. É agora. Perna direita. Ainaldo. É ele mesmo? Beleza. Ainaldo. Ainaldo é um jogador bem legal, velho. Bem legal. É isso. Ainaldo. Vai estar em próximo. Cara. Deiong. Deiong. Agora seria um ótimo momento para vir Deiong. Seria show de bola, hein? Então vai. Ah, canhota de novo. Vai, gente. Oh, que zica, cara. Agora é a vez do zagueiro. Só tirou um jogador que a gente vai usar. Beleza. Aperta em próximo. E agora vamos direto para box draw. Temos aí quatro, oito, dez tentativas de tirar um legend. A gente quer ou David Beckham ou Van Basten ou até mesmo esse aqui, High Card. Esse High Card é monstro. Então a gente vai em busca dele. Contratar. Primeira tentativa. Já foi jogador normal. Ó, jogador livre. Quem é que vai vir? Um bola preta? Não. Um bola prata. Tá aí. Ainda... Mano, jogador livre. Nem fácil licenciado eu tenho, filho. Meu amigo. Isso que é F. Opa. Ah, não tem moeda mais do Club B mesmo? Então, não tem nem o que a gente sofrer. É isso. E Glaterno. Bola prata. Camisa 27. Avança. Já temos algumas tentativas. Contratar. Legend. Vamos. Cara, High Card. High Card. E agora? Vamos ver. Perna direita. Quem é? Pois cor. Não. Ah. É o ponta. F. Nossa, mano. Ah, cara. Joga, mas o passe é muito ruim. Ah. Nossa. Aí não, né, cara? Aí não. Duas bolas pretas. É isso. Nossa primeira bola preta foi um cara que a gente não queria. 25 mil. Normal. Holanda. Então, é F. Aperta aqui. Bola gold. Hum. Tá aí. Avança outra vez. Vamos tratar. 100. Quer dizer, 25 mil. Bora. Só foi falar em 100. Outro Legend. Mano, manda um Legend que a gente quer. Que a gente vá usar. Perna direita. Hum. Quem é? Outro Legend que a gente não vai usar. Xabi. Ah, mana. Beleza. É um Legend. Então, deixa no time. Vamos ver aqui outra vez. Mais um Legend que a gente não vai usar. Cara. Manda um jogador top. High card seria ótimo. Vamos ver. Será que vai ser bola preta? Bola preta do Lazio. Quem é? Zagueiro. Quatro tentativas. As últimas quatro tentativas agora. Então, é isso. Contratar. 25 mil. Normal. Avança. Não veio nada. Agora é o momento. Esse é o momento de tirar Bombastri. Contratar. Normal. Por um momento eu pensei que ia ouvir. Duas tentativas. Cara, é agora. Contratar. 25 mil. Normal. É isso. Avança. Chiesa. Jogador que a gente já tem. Beleza? Pelo menos é jogador repetido. Contratar. Última tentativa. 25 mil. Normal. É isso. Avança. Veio goleiro. E dois prata. Vai estar em próximo. Pelo menos a gente tirou um jogador que a gente vai usar. Que é o Ainaldo. Ainaldo. Fechou full. 95 de over. Vamos dar uma olhada nas habilidades dele. Então tá aqui ó. Detalhe do jogador. 1 metro 75. 30 anos. Pega de meia tacante. MLG. Volante. Passe alto. Legal. Velocidade. Show de bola. Contato físico. Bom. Resistência. De 95. Resistência. Lesão. 3. Forma física. 5. Tá aí. Esse aqui é o Ainaldo. Tem passe de primeiro. Espírito guerreiro. Meia. Versátil. Esse é Ainaldo. Agora é a pergunta que não quer calar. Onde a gente vai colocar esse cara velho. Ainaldo. Mano. Muito provavelmente aqui. Isso mesmo. E assim que vai ficar nosso time. A gente pelo menos reforçou um pouco o meio campo. É sempre assim. No Packing Open a gente reforça uma posição. A gente não tem o costume de fazer Packing Open pra tirar vários jogadores top. Mas assim mesmo. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido. E mais uma vez agradecer a todos os membros do canal. É. Esses aqui são os membros. Muito obrigado pelo apoio. Se você quiser apoiar um canal como um membro. Torne-se membro e apareça no final de cada vídeo. Beleza? É isso. Tô com junto. Vou ficando por aqui. Valeu. Fui. Até a próxima. Tchau. 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 Porque eu sou